Heigerbus testa ônibus elétrico no aeroporto de Recife. Já vamos contar mais sobre a iniciativa, mas enquanto isso, inscreva-se no canal, esmague o like e marque o sino. Em parceria com a Engie Brasil, a Terex Motors e a Heigerbus, fizeram testes com ônibus elétrico à bateria Heiger-Azuri A12BR no aeroporto de Recife, administrado pela Aena Brasil. Foram 17 dias de operação contínua no aeroporto de Recife com o Azuri, com capacidade de 365 kWh de bateria. O layout de assentos foi modificado para atender 80 passageiros por viagem. O Azuri A12BR é o único produto no mercado brasileiro com piso baixo total, sem degraus no corredor, e três portas com entrada baixa, facilitando a acessibilidade e rapidez na movimentação de todos os passageiros. Os resultados dos 17 dias foram expressivos para esse segmento de transporte de passageiros dentro de aeroportos. Vejam os números. Número de passageiros transportados, 13.400. Total de viagens, 273. Total de horas trabalhadas, 246 horas e 20 minutos. Média de horas trabalhadas por dia, 15 horas. Média de consumo em kWh por dia, 102 kWh. Custo aproximado de energia por dia, 41 reais. O modelo Azuri A12BR da Tevex Heiger é 100% elétrico, sem emissão de CO2 e ruídos, e foi testado no terminal de Recife, em Pernambuco. A ideia é utilizar o veículo no transporte de passageiros dentro do aeroporto, substituindo os ônibus que utilizam combustível fóssil, reduzindo assim as emissões de carbono na atmosfera. O Azuri A12BR tem autonomia de 270 km e é alimentado exclusivamente por baterias com tempo de recarga de até 3 horas. Embora os testes tenham sido conduzidos com um elétrico à bateria, para as operações da AENA, a parceria Tevex Heiger e Engie propõe o uso de outra tecnologia elétrica e exclusiva da Heiger Bus, com o uso de ultracapacitores ao invés de baterias, reduzindo assim mais de uma tonelada e meia no peso e proporcionando mais espaço, menor manutenção e rapidez de recarga. Com a utilização de ultracapacitores, há uma redução significativa de peso na unidade de uma tonelada e meia, como já foi dito, com uma autonomia de 50 km por carga. Porém, a recarga é super rápida, de até 7 minutos no máximo, o que faz do Azuri ultracapacitor a única opção para ônibus elétrico com possibilidade de uso contínuo durante 24 horas. Com somente uma estação de recarga de 375 kWh, uma frota de até 40 ônibus pode ser carregada por dia, diminuindo a infraestrutura de energia e o espaço ocupado no pátio de carregamento, proporcionando a devida agilidade na operação aeroportuária. A aceitação dos passageiros foi extremamente positiva, quanto à entrada baixa na última porta, não havendo degraus como nos ônibus atuais, e com o ar condicionado funcionando todo o tempo. O custo da operação foi bastante bom. Hoje, um ônibus a diesel gasta, somente em combustível, aproximadamente R$ 280,00, contra R$ 39,00 de um Hiver Bus. O aeroporto tira da zona de embarque toda aquela poluição de ter ônibus ligados o tempo todo, evitando o cheiro de diesel nas áreas de espera e o ruído, criando uma tendência que poderá ser muito usada em todos os aeroportos do Brasil. A Rager sai na frente com o Azul, único no mercado que tem o piso baixo total. Outros casos, mesmo com o veículo sendo chamado de piso baixo, oferecem apenas a solução de entrada baixa. O resto, aí é questão de marketing, né? Você batizar o veículo de um jeito ou de outro. Para essa aplicação no aeroporto, o modelo sugerido será o Azuri A12UC, com ultracapacitores perfeitos para essa operação, com 60 kWh e carregamento em 7 minutos de 0 a 100%, e tirando uma tonelada e meia de bateria, pois o ultracapacitor pesa 900 kg. A Envi fechou uma parceria com a AENA, importante operadora aeroportuária internacional, e com a Rager, especializada na fabricação de ônibus elétricos, para a realização de testes desse novo modelo de transporte, que poderá ser implementada em aeroportos de todo o país. Atualmente, a AENA Brasil está investindo em obras esculturais nos aeroportos que administra, para torná-los mais sustentáveis. Comprometida com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis 2030 da ONU, uma das primeiras medidas da AENA ao promover seus investimentos na transformação dos aeroportos no Nordeste, foi adotar a utilização de energia de fontes 100% renováveis e certificadas para a gestão dos terminais. A meta da empresa é alcançar a neutralidade de carbono em 2026 e emissões zero até 2040. Você, que anda sempre por aqui, inscreva-se no canal, caso ainda não tenha feito isso, esmague o like e marque o sino para seguir recebendo o nosso noticiário. M-TED, a mobilidade do futuro.